E atenção, atenção pilotos, atenção pilotos, categoria drag light, atenção pilotos, categoria drag light, alinhar saída de box, atenção, atenção pilotos da categoria drag light, alinhar saída de box. Está aí na pista a categoria traseira original Vem para a terceira bateria classificatória do final de semana A primeira bateria de hoje O recorde da categoria de Kerek Oliveira Hayden 10.879 Na pista da direita Vem Moisés Azulay E o Moisés Nargão Vem de 1.6 4.6 7.1 9.2 11.134 Está aí o Moisés Azulay na pista da direita Pela categoria traseira original E vem ele Na pista da esquerda O recordista da categoria Turbo A Saiu 6.5 4 Dada no próprio recorde E agora para a pista ele o príncipe do Macapá Está aí o Antonildes Rodrigues na pista da direita Com seu força livre dianteira O recorde da categoria força livre dianteira É de Maicon Canezin 8.290 E vem o Antonildes na pista da direita E lá E lá vem o Antonildes Rodrigues na pista da direita Vem pela categoria força livre dianteira E lá vem ele Com seu carro vermelho numeral 33 Pela equipe Stil Uou Apagou 2.0 Paciano acabou perdendo a puxada 5.2 Vem para marcar lá em cima 7.5 Nos 300 metros 9.4 Para fechar os 402,250 11.590 Com 12.083 O total A 158 km por dia Está aí na pista da esquerda Vem o Sandro Pierre Na pista da direita vem Vlad Carranz É carioca na esquerda É Lelo na direita É a categoria Turbo B10 281 É o recorde da categoria Vladimir Carranz É o pai da Catarina É o recordista dela É o pai da Catarina Daí os dois largaram Na direita o Vlad Veldinho 9 4.8 4.0 Daí vem mais uma puxada Da categoria Turbo B Na pista da esquerda Vem Alan Davi Belchior Varjo Alanzinho Teles Na pista da direita Vem Maicon Canezinho de Lima É a categoria Turbo B Na pista 10.281 É o recorde da categoria Platy Carranz É o recordista E vem os dois E vem os dois E tá ali já atento no Pinheirinho Hora que acender pra stage Acender stage E despencar a sequência É a hora de separar os meninos dos homens E o nosso diretor de prova O Rogério Gregório está por ali Pra dar o start Vem sozinho O Alan Teles Na pista da esquerda E ele queimou O alargado O Alan Teles Mas queimado Veio Queimadinho 7.4 Já tirou o pé 9.2 10.906 Lá pra cima Queimado o Alan Teles Na pista da esquerda Aliás queimado não Valendo a puxada dele 10.949 O total 10.906 De pista O Alan Na pista da esquerda E agora na pista da esquerda Vem ele Vem Felipe Magalhães Aranza Com gol numeral 50 Pela equipe Steel Piloto também Que há muitos anos Anda na arrancada brasileira Um dos primeiros representantes Do Amazonas Em todo o Brasil O Felipe Zaranza Vem na pista da esquerda Com a preparação Do internacionalmente conhecido Marcelo Olímpio O Pezão Piloto que tem residência Em Kentucky Lá em No Mississippi E vem de vez em quando Pro Brasil Pra acertar os carros What the fuck Is hell Is going on Está aí o Felipe Zaranza E as duas vezes Aqui no Amazonas Dragway O recordista brasileiro Delisson Cavalcante 10.889 É o recorde dele E o nosso grande piloto Preparador Ivan Costa Que também virou na casa O primeiro carro A entrar na casa Dos 10 segundos Pela categoria Turbo C Vem aí Na pista da esquerda Vem ele Márcio Lopes Márcio Lopes Da 310 Com os valores da terra Márcio Lopes Esse daí Eu vou falar pra você Esse Pensa num cara Que é um cara Que nunca levou Uma antena de Wi-Fi No coco É o Márcio Lopes Agora ele encontrou O dele Aí os dois Largaram O Márcio Veio de 2-2 1-9 O Denison 5-0 Pra subir lá em cima O Denison Veio de 7-5 Lá nos 300 metros 9-6 11-433 11-649 E o Márcio Lopes 12-807 Piliscou de perto O recorde da categoria Desafio 15 O Márcio Lopes Mais uma vez Eu quero agradecer Autoavionics Speed Turbos Rosalvo Carnio Turbo Também quero agradecer AutoGiro Produções Picanha Mania Ninguém resiste Oficina Pato Competições Miki Atacano Drag Racing Team Os patrocinadores Oficiais Da transmissão ao vivo Aqui do Amazonas Dragway Pra todo o Brasil Agradecer também o apoio Aproveite você Aproveite você Tá aí continua a categoria Turbo C na pista 10-889 É o recorde da categoria Na pista da direita Vem o Victor Na pista da esquerda Vem o Gabriel É a categoria Turbo C Na pista E os dois Largaram Olha lá 2-2 na direita 2-0 na esquerda Olha o Gabriel Opa Segura a onça Gabriel Tá aí o Gabriel Pra fechá-la em cima 12-1 11-980 Tempo total 12-1-7-2 E o Victor Veio de 11-7-5-7 Tempo total 11-8-0-1 E pra alinhar O Alberto Neto Vem ele O tricampeão Da categoria Estanda O homem que mais Tem medo De barata No Brasil Márcio Cirino O Carijó Mandar também Um grande abraço Meu amigo Sulista Alô Sulista Um grande abraço Pra você Meu irmão Tá aí ó Presente Junto com a gente Aqui no Amazonas Dragway E lá vem o Alberto Neto Na pista da direita Na pista da esquerda Vem o Adriano Sampaio É a categoria Turbo C na pista Vem Oficina Carioca Na esquerda Vem 310 Na direita E os dois Largaram 1-9 Olha o Alberto 5-1 7-5 9-6 11-482 11-902 O total Isso daí Isso daí Toma Gardenal Na caixa d'água Na pista da direita Vem Branco Lira Na pista da esquerda Vem Francisco José Cavalcante O Opala do Branco É tão forte Que balança O piloto lá dentro É mais forte Que o Yellow Black Lethal É mais fácil É embora E os dois na cara Um, oito Olha o chicão Cinco, zero Sete, sete Nove, nove Onze, novecentos Dez e setenta e nove O chicão Macedo passou perto do recorde Onze, oito, três, três Turma original Alinhar, saída de box Daí agora na pista Categoria Quatro, quatro, meia Super O recorde da categoria de Matheus Macedo Guedes Treze, zero, nove, dois Na pista da direita Vem Rodrigo Salinac Na pista da esquerda Vem Michel Fabiano da Costa Salinac vai largar sozinho Tá aí, dois, um, cinco, seis Oito, sete Onze, dois Treze, quinhentos e noventa e cinco Tá aí o Salinac com treze, meia, quatro, dois O total Tá aí, dois, três, dois, três O total Tá aí na direita vem Janilson Gonçalves Na quatro, quatro, meia Light Na pista da esquerda Jorge Alexandre Macedo Da oficina Pato Competições O recorde da Light É de Elin Souza Saraiva Treze, um, zero, oito Aí os dois Salgaram Um, nove Olha o Janilson Cinco, sete Oito, nove Onze, seis Catorze, um, quatro, dois O Janilson Catorze, sete, nove, cinco Xande Tá aí agora na pista da esquerda Vem o Victor Maurizio de Lima Na pista da direita é pra vir Elin Souza Saraiva O recordista da quatro, quatro, meia Light E atenção, atenção Atenção, pilotos, última chamada Categoria estándar E dianteira e traseira Turma original Alinhar, saída de box Atenção, atenção Pilotos das categorias estándar E também categoria Dianteira e traseira Turma original Alinhar, saída de box E Mica É o Mica O rei dos ovos Tá ali na pista 1, 2, 2, 2, 1, 9 Vem o Victor Maurizio 5, 5 8, 4, 9, 9 Vem o Lencima 11, 0 Pra fechar 13, 316 Na esquerda 13, 68, 2 Na direita Quero mandar também Quero mandar também um grande abraço Meu amigo João Virgílio Um dos pilotos mais populares do Amazonas Amigo de todo mundo Todo mundo conhece Grande João Virgílio Vai a categoria O Bruno da categoria de estanda É do Marcos Lopes 13, 0, 7, 6 O Bruno Lopes É de 2, 1, 2, 2 O Marcos Lopes 5, 6, 8, 4 10, 8 Veio pra marcar 12, 945 O recorde da estanda 12, 945 O Marcos Lopes Linhares O Baratinha E agora na pista da esquerda Vem Manacir Portobola Na pista da direita Vem Fábio de Melo Veloso É o Fábio Mimimi É a categoria estanda Na pista 12, 945 O novo recorde da categoria 2, 1, 5, 5 8, 4 10, 8 13, 0, 40 Está aí o Manacir Portobola 12, 945 É o novo recorde da categoria estanda Está aí os dois largaram 2, 2 na direita 2, 3 na esquerda 5, 7 8, 5 10, 9 13, 1, 5 3, está aí o Bruno Machado 13, 481 Alexandre Ciriacop Atenção, atenção Piloto dos Categorias Desafio 8,5 Drag Júnior E as Vikes Alinhar Saída de box Está aí agora na pista da direita Vem o Adriel Sarkis Na pista da esquerda Vem o Júnior César Moraes É o Omegão na direita Na esquerda Vem a goleta E agora o Júnior Catorze na pista 2, 4, 6, 1 9, 2 11, 8 14, 1, 4, 7 Queimado na pista da direita O Adriel Sarkis 15, 244 Com 15, 8, 9, 3 O total do Júnior César Na pista da esquerda Está aí vem o Léo Tedesco Na pista da direita Na pista da esquerda Marco Antônio de Paula É a desafio 14 É a desafio 14 na pista Na terceira tomada de tempo 2, 4 na esquerda 2, 4 na esquerda 2, 5 na direita 6, 0 na esquerda 6, 7 na direita 9, 0 na esquerda 10, 2 na direita 11, 5 na esquerda 11, 5 na esquerda 13, 3 na direita 13, 8 na esquerda 14, 389 na esquerda 16, 428 total na pista da direita E as bikes Alinhar Saída de box Daí agora vem ele Um dos pilotos mais simpáticos Do Brasil Na pista da direita Alexandre Bandeira O Marabá Na pista da esquerda Vem uma veco azul É o Terim de Lima Da equipe Madeira E os dois largaram 2, 2, 5 6, 4 7, 1 Na direita veio pra marcar 10, 0 11, 2 na esquerda 13, 0 15, 8, 3, 3 Na direita O Marabá 16, 0, 0, 9 Na esquerda 17, 2, 6 17, 6, 6, 3, 4 E olha só Daqui a pouco Vai ter show de paraquedismo Pra você aqui na pista da Amazonas Dragoei Pessoal já entrou em contato Já estão lá pelo Aeroclube Daqui a pouquinho Já vão decolar E aí aquele show de paraquedismo Na melhor pista de arrancadas Do norte do país Aí vem o Ricardo Na pista da direita Na pista da esquerda Vem o Jaderson Santana Continua Desafio 15 Na pista Lobinho Olha só Para quem for no festival Para quem for no festival Lá em Curitiba No final do ano Eu ainda tenho disponíveis Cinco vagas no camarote No camarote do reisdoasfalto.com.br Cinco vagas no camarote Com credencial Água refrigerante Cerveja à vontade Almoço com buffet de saladas Almoço com buffet de saladas E pratos quentes E também o lanche Durante todo o dia Com um launchzinho Bem bacana É para rolar no festival Quem quiser pode procurar O Pepe Locutor Ainda restando Cinco vagas Cinco vagas Trezentos e cinquenta reais É o camarote do reisdoasfalto.com.br No festival Lá em Curitiba Uma dessas vagas Era do Chicão Mas ele desistiu Sobraram cinco vagas Aí agora na pista Categoria Desafio Importe O recorde Da categoria 10-0-24 De Eduardo de Oliveira E ele vem Na pista da esquerda Na pista da direita Vem o Mário O Mário Da iRestor Na pista da direita Com a BM É a categoria Desafio Importe Saiu Os dois largaram Olha a patada Veio de um cinco Quatro nove Sete três Nove dois Dez Novecentos e quarenta e dois Na esquerda Doze e meia oito Um Na pista da direita Quarteto Da categoria Importe Munhá, Rimém, Mário Preto e Galeto Isso daí é nome de quadrilha Deus o livre E o presidente E o presidente da categoria É o Seroto Seroto É o nome dele Daí agora Desafio oito e meio Na pista Com a categoria Que corre Nos duzentos e um metros Aí o Fábio Barreto Na esquerda Na direita Vem o João Paulo Vem o João Paulo Nove Oito novecentos e sessenta e quatro Com o tempo total De nove zero cinco nove Na direita Onze nove e meia sete O tempo total Na pista da esquerda Onze nove e meia sete E os dois largaram na esquerda e abriam o futebol, ajudando o futebol de 24 na direita, 6-1, para fechar, 9-311! 9-311! Novo recorde da Drag Junior! 9-311, Juliane Bento é o nome dela! Daí a Maria Fernanda vem na péssara direita pela categoria Drag Junior! 9-311 é o novo recorde da categoria! E vem ela com a Penelo Picharmosa! Está aí, largou a Maria Fernanda! 2-8 7-5 11-670, 11-843 o tempo total da Maria Fernanda de Córdoba! Está aí, vem o André Soares Martins na direita, carro da TMA, na pista da esquerda vem o Tiago Ferreira Moedo! Também da TMA! 2-2-2-2! 5-5-5-6! 8-0-8-5 na esquerda, 8-1-8-3 o total na direita, na direita, na esquerda! 8-470, 8-7-7-5 o total! Mandar também um grande abraço, meu amigo Cacá! Alô, Cacá! Está ali na arquibancada o Cacá! É o grudo, meu malvado favorito! Está aí, na direita, vem ele, o homem que vende os carros usados com a melhor precedência de Manaus! É o Rosalvo Neto, da Rosalvo Car Veículos! Na pista da esquerda, vem o Janderson de Matos! Está aí, 2-1-9! 5-1-5-4! 7-9-6-8 na esquerda, 8-0-0-4 na direita, 8-4-8-9! O Rosalvo bem perto do 8-5! 8-4-5-1! O Janderson também bem perto! E os dois, como ficaram abaixo, perdem essa puxada por não cumprir o tempo de 8 segundos e meio! Um show de paraquedismo para você, hein? Daí na direita, vem o Gustavo Chocolate! Na esquerda, vem o Adilson Tavares! 2-0-2-1! 5-3-5-3! 8-0-6-9 na esquerda, o Adilson 8-625 total! 7-9-0-4 na direita, 8-414 o total do Chocolate! E na sequência, semifinais e finais em todas as categorias! Daí vem o Caveirão! Na pista da esquerda, o Anderson Almeida! Esse carro que tinha 300 cavalos para frente, agora tem só 3 burricos para trás, olha lá! Está aí queimou! Veio de 2-4! 5-8! 8-6-6-9 sem valer nada o Anderson Almeida, pois estava queimado na pista da esquerda! Está aí a categoria Superbike 600! Na pista da esquerda, vem o Christopher Monteiro! Na pista da direita, vem o Gustavo Alberto! 11-311 é o recorde da categoria com Bruno José Tittinoco! 9-5-0-7-6-9-8-11-8-9-7-6-9-8-11-8-9-4! sete, oito na esquerda, treze, duzentos e oito na direita, onze, trezentos e onze é o recorde, aí os empacaram, o Bruno Josete, o recordista, vem na esquerda, quatro, sete, sete, três, nove, cinco, onze, quatrocentos e noventa e seis, onze, oito, sete, nove na esquerda, doze, zero, zero, três na direita. Aí continua na pista, categoria Superbike 600, na pista da esquerda, vem o Gregório de Jesus, na pista da direita, vem o Ismael Neto Lopes, dois, zero, cinco, três, oito, um, dez, cinco, doze, setecentos e nove na esquerda, doze, novecentos e cinquenta e sete na direita. E agora vem pra pista, categoria Superbike, na pista da esquerda, vem o recordista, Eduardo Iassunari de Lima, com recorde nacional de nove, quatrocentos e seis, na pista da direita, vem Fábio Mania, um, seis, quatro, um, seis, dois, sete, nove, nove, quinhentos e trinta e na esquerda, nove, meia, meia, cinco, na direita. E aí volta pra pista, categoria Superbike 600. Aí o Bruno Tinoco, na esquerda e na direita, vem o Christopher. E os dois na gala, um, nove, um, oito, quatro, oito, sete, três, nove, cinco, onze, meia, quatro, meia, meia, na esquerda, onze, oito, quatro, cinco, na direita. Até na quinta divisão o cara é vascaíno, não tem pra ninguém. Quem é vascaíno, levanta a mão aí. Todo mundo com vergonha, né? Quem é flamenguista, levanta a mão aí. Ih, tem menos flamenguista que vascaíno. Tem São Paulino aí, não? Tem corintiano? Aí vem o Ismael na pista da esquerda, na pista da direita vem o Gregório. Aí os dois armaram, dois, um, dois, zero, cinco, dois, oito, zero, dez, quatro, doze, meia, nove, zero na direita, doze, nove, oito, quatro na esquerda. E vem a última passada dessa bateria, da categoria Superbike. Vem o Eduardo e a Sunari Lima na pista da direita, na pista da esquerda. Vem o Fábio Mania. Lembrando mais uma vez, 9,406 é o recorde da categoria. Um, cinco, quatro, zero, seis, um, sete, oito, nove, quatrocentos e noventa e oito. Chegou perto do próprio recorde o Eduardo Lima. E aí E aí E aí E aí E aí E ahí E aí O que é isso?